Alô, alô pessoal, Lucas Andrade falando aqui. E antes de começar esse episódio, eu queria recomendar a você que gosta de uma boa história e que também gosta de ciência. Você provavelmente deve estar sabendo do que eu tô falando, mas pra quem não sabe, o podcast 37 Graus tá com uma nova temporada agora. Dá uma ouvida nesse trailer delas. Oi, aqui é a Bia Guimarães, do podcast 37 Graus. Eu não sei você, mas a gente tá achando que o tempo anda mais debochado do que nunca. Você acha? Nossa cabeça não acompanha o calendário, o relógio não dá mais conta de contar a nossa vida e o passado e o presente, de repente, parecem tão movediços quanto o futuro. Não, não, não. Isso é relativo. Como é que pode a humanidade ter chegado até aqui sem entender direito esse cara? Muito boa pergunta. É isso que a gente tenta descobrir na nova temporada do 37 Graus. A cada episódio, uma viagem no tempo. Adoro. A história da cidade no interior do Ceará que fez o tempo virar, de um homem que tem seu nome estampado por todo canto, mas ninguém parece se lembrar dele, da corrida sem fim pra ver quem chega primeiro no passado, de um cofre à prova de tudo que guarda um pedaço do futuro. E mais. Pra escutar os episódios, é só buscar o 37 Graus no seu aplicativo pra podcast. Ficou curioso sobre esse podcast? Então continua nesse episódio que a gente entrevistou as próprias criadoras do 37 Graus. Então, bora pra esse episódio que vai ter muita história pra contar. Alô? 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 Planeta Terra! Alô? 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 Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Marques. E hoje a gente vai falar sobre contar histórias com a ciência. E nós trouxemos duas convidadas que também fazem podcast e podcast sobre ciência. E eu diria que um dos meus preferidos, que é o 37 Graus. E as nossas convidadas são Bia Guimarães e Sara Zoubel. E primeiro eu queria falar que eu tô muito feliz com vocês aqui, gente. Tô muito honrado, tô nervoso aqui. Já falei pra vocês. Mas... Enfim, fala um pouco sobre vocês e o trabalho que vocês fazem rapidamente. Oi, gente. Eu sou a Bia, no caso. Então, eu sou jornalista de formação. E depois que eu fiz jornalismo, fui fazer mestrado em divulgação científica e cultural aqui na Unicamp. O 37 Graus é sediado em Campinas, a grande Campina do interior de São Paulo. E aí conheci a Sara lá aqui no LabJor, no Laboratório de Jornalismo da Unicamp. E desde então, faz dois anos que a gente tá com o 37 Graus. E trabalhando com outros podcasts também, mas o 37 Graus é o que a gente mais faz da vida. Que é um podcast que conta histórias com o pé na ciência. Então, acho que a gente vai falar bastante dele hoje. Oi, pessoal. E eu que atropelei a Bia, sou a Sara. Bom, a minha história é um pouco diferente da Bia. Eu sou bióloga de formação. Fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo em biologia. E fui cientista de laboratório por muitos anos. Mais de uma década da minha vida, assim. Até que eu meio que me encontrei na comunicação e voltei. Então, eu fiz um doutorado fora, nos Estados Unidos. E lá eu escutei muitos podcasts narrativos enquanto eu trabalhava com RNA e DNA e genética, enfim. E eu escutava esses podcasts enquanto eu pipetava, fazia experimentos. E quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que eu não queria ir para uma carreira acadêmica. Queria mudar o que eu estava fazendo. E daí foi que eu fui fazer um curso de jornalismo científico na Unicamp, no LabJor. E foi aí que eu encontrei a Bia. E daí eu gostava tanto desse formato de podcast narrativo. Que eu tinha me acostumado. Que eu tinha passado tantas horas ouvindo. E que lá nos Estados Unidos já era um formato que estava super estabelecido. E daí a gente meio que pensou, tipo, por que não fazer uma coisa assim? Só que em português. E daí eu comecei a trabalhar com a Bia num podcast. A gente gostou de trabalhar juntas, começamos a pensar. E foi daí que surgiu o 37 Graus. Então, para mim, de certa forma, falar de ciência foi uma transição um pouco natural. Porque eu meio que vim da ciência, né? Fazer podcast que é novo para mim, não a parte do laboratório. Ah, mas é muito legal isso. Porque vocês têm origens diferentes, né? E, pô, isso enriquece muito o conteúdo que vocês fazem. Muito massa, gente. Não é à toa que é um conteúdo muito legal. Bom, então, sem mais delongas, vamos para a nossa pauta de hoje. Se você deu play nesse podcast, é porque você provavelmente gosta de ouvir um bate-papo sobre ciências. Esse é o formato atual do Alociência, conhecido como o formato de mesa redonda, ou entrevista, onde o foco está na discussão, na conversa e na espontaneidade dos participantes. Mas e se o conteúdo fosse contado de uma maneira diferente? Com personagens reais e fictícios, enredo, narração, sons de ambiente, efeitos sonoros, tempo, trama e até atores encenando. A contação de histórias sempre exerceu um grande poder para nós, seres humanos. Os homens das cavernas, por exemplo, já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como mostram aquelas artes rupestres das cavernas. Os vikings também contavam histórias, utilizando contos dos deuses Thor e Freya para explicar as estações do ano. Também na África Ocidental, por exemplo, os griots surgem como guardiões da cultura do seu povo, e transmitem até hoje seus ensinamentos através de músicas e contos. Contar histórias é recontar narrativas de acordo com pontos que queremos ressaltar em nossas histórias. É nos reconhecer como atores de um enredo. É pertencimento. Ouvir histórias permite que a nossa mente nos suspenda das nossas vidas por um instante e nos coloque em outro contexto. Das rodas de contação de histórias, às rodas de livros de romance, de parábolas religiosas a contos folclóricos, dos desenhos nas paredes egípcias aos traços em nanquim das histórias em quadrinhos, do sistema acústico do teatro grego ao tudo um do Netflix. O ser humano sempre teve uma relação íntima com a narrativa. Mas será que a ciência consegue estar presente nesse formato? E o conteúdo seria muito prejudicado? Dá muito trabalho? Como faz isso em forma de áudio num podcast? Qual é o poder da história nas nossas vidas? Hoje, vamos conversar sobre narração de histórias, também conhecido como storytelling, e o poder dela na criação de conteúdo na divulgação científica, além de entender um pouco mais os bastidores do podcast 37 Graus, que já está na sua quarta temporada, né meninas? Contando essas histórias nos nossos ouvidos. Então, bora pra nossa discussão. E aí eu queria começar já perguntando, assim, sobre história e... História por trás da história, né? Qual é o papel da contação de histórias pra sociedade e nas suas vidas? Eu acho que é a minha coisa que meio que, se a gente para pra reparar, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Almoço de família, no bar, com os amigos, tudo. Você tá contando história o tempo inteiro pra todo mundo. Então, eu acho que é meio que... Recentemente tem toda essa moda, né? Todo mundo que eu falo storytelling, storytelling, storytelling para o marketing, storytelling para sei lá o quê, pra tudo que você pode imaginar. Mas, na verdade, é isso que você falou, né? Tá aí desde sempre, a gente faz toda hora. É mais questão de que, às vezes, pra determinados produtos de comunicação, intenções, a gente começa a prestar nisso com mais atenção, como organizar as técnicas e tal. Mas, na real, é algo que meio que nasce com a gente, a gente faz o tempo inteiro. E eu acho, assim, que, se você for pensar, uma das formas mais basais, assim, de transmitir, né? Uma experiência, uma informação, é na forma da história. Tipo, é o jeito de você contar uma experiência de um humano pra outro humano, pra que ele possa vivenciar aquilo de uma maneira parecida com quem, né? Originalmente teve aquela experiência. Então, é meio que uma unidade de transferência de informação, assim, e é uma unidade que a gente está muito, muito, muito ancestralmente, tipo, acostumado a consumir, a ouvir, a gostar, né? A se investir nessas histórias. Ela tem a capacidade de, tipo, mexer com as nossas emoções também, fazer com que a gente sinta algumas das mesmas coisas do que o protagonista da história ou a pessoa que está contando a história sentiu. Então, eu acho que é uma coisa tão universal que até é difícil de responder a pergunta, assim, mas com certeza a história está em tudo, né? Tanto no que a gente conta no dia a dia, tipo, micro historinhas que eu vou contar quando eu chegar em casa, o que eu fiz hoje, até a gente assistir, né, ficções ou séries super complexas, com narrativas super complexas, no Netflix, como você falou. Então, a gente está em todo lugar. Eu acho que é uma estratégia muito boa, assim, da gente trocar informações e também elas ficarem com a gente, né? Se a gente prende informações a histórias, acho que elas ficam muito fortes, né? Quando elas estavam falando, eu pensei muito no Sapiens, né? Porque no comecinho do livro ele até fala, acho que é nos primeiros capítulos, ele até fala da hipótese dele sobre a importância da fofoca, que nada mais é você ficar contando uma história para outro indivíduo, sobre um outro indivíduo e tal. E tem esse lance, né, primeiro, de contar sobre outras pessoas, né? E tem o da gente buscar explicações sobre as coisas. E aí, que nem a Sarah estava falando, buscar uma explicação e aí você cria uma narrativa que busca explicar, sei lá, o que são as estrelas. E aí, pronto, já começou uma narrativa em cima de alguma coisa. Eu lembrei muito do Sapiens com o que a Sarah estava falando, que acho que tem muito a ver, de fato, com a nossa espécie, né? Com a nossa necessidade de contar e aí formando os grupos para a gente saber mais sobre as outras coisas. Achei legal isso. Sim. E falando especificamente sobre como contar essa história sobre ciência, né? Eu até vi esses dias aquela série do Netflix, que é Explained, não sei se vocês já viram. E é uma série super curta, assim, falando sobre várias coisas. E esse estava falando sobre memória. E uma das técnicas, eles entrevistaram uma garota que ela consegue decorar várias sequências de números, assim. E ela fala que a técnica que ela usa é ela inventa uma história para aqueles números. Eu achei incrível, assim. Ela transforma aqueles números como se fossem letras e ela dá significado para aqueles números. E ela conta uma história na cabeça dela sobre aqueles números. E aí ela decora dessa maneira, né? Aí eu acho que isso... A gente até pode pensar como uma estratégia. Aí eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que vocês fazem um conteúdo científico com história? Ou vocês querem contar uma história que tem um pouquinho de ciência? Assim, sabe? Vocês querem, acima de tudo, contar uma história? Ou vocês querem que aquele conteúdo científico seja melhor assimilado pelas pessoas? É, o nosso principal objetivo é contar uma boa história. Então, desde o começo foi assim. A gente nunca teve muito essa intenção de, tipo, ser um conteúdo educacional. Tipo, assim, ah, estou contando essa história sobre relatividade para que as pessoas entendam relatividade. Não. A gente quer contar uma história interessante sobre uma coisa que aconteceu aqui no Brasil. E esse exemplo da relatividade que eu estou dando é do nosso primeiro episódio da temporada. E, para isso, a gente está contando a história do eclipse de Sobral, que teve um monte de peculiaridades e que foi o momento crucial para provar a teoria do Einstein na história da física e tal. E, tipo, através dessa história, a gente inclui, né? Tipo, um pouco da informação científica que é necessário para que a pessoa até entenda essa história. e a gente acha que essas coisas se complementam, sabe? A gente acha que uma história pode ficar melhor quando a gente dá uma complexidade para essa história, quando a gente traz, tipo, a ciência por trás daquilo, quando a pessoa, no meio de estar numa história legal, ainda por cima, tipo, descobre uma coisa nova, sabe? E a ciência tem muito isso, né? De descobrir uma coisa nova. Então, é meio isso que a gente tenta fazer. Mas a nossa preocupação principal não é com que, tipo, a pessoa saia de lá, sabe? Com o conhecimento aprofundado do tema científico que acaba passando pelo nosso episódio. E sim, a gente quer que ela sempre ache que ela vai ouvir o 37 Graus e ali, dependente do episódio que ela colocar, vai ter uma boa história. Eu acho que meio que ele foi criado assim e isso tem até a ver com... Tem muito a ver com o jeito que a gente escolhe as pautas também. A gente nunca vai escolher uma pauta porque a gente acha que ela é importante e as pessoas precisam saber daquilo. o 37 Graus não é o podcast onde as pessoas vão pra aprender coisas importantes, viu, gente? Eu já deixo o aviso para os ouvintes. Mas a gente escolhe quando a gente acha que a história é boa. E aí, se tiver... Com certeza vai ter coisinha importante ali ou coisa relevante e vai ser cientificamente relevante, de modo geral. Mas o que fisga a gente, eu e a Sarah, como pessoas que gostamos de boas histórias, é a narrativa. E essa é a prioridade também nos episódios. Então, eu acho que é mais a segunda opção do que você falou. É, então... Eu já ia perguntar isso, vocês acabaram respondendo, mas como que vocês decidem as pautas, assim, né? Tipo, como que vocês buscam por essas histórias? Porque pra gente da Aula Ciência é o contrário. Pelo menos eu procuro, assim, uma pauta que eu acho importante e já é outro desafio. Transformar o chato, uma coisa cabeçuda, numa coisa um pouco mais palatável, né? O nosso sistema de busca é buscar notícias e tudo mais, se manter atualizado no mundo da ciência. Como que vocês buscam por essas histórias? Como achar histórias, gente? É uma boa pergunta. Na real, como a gente até falou, né? A gente conta histórias o tempo inteiro. Então, na real, as histórias estão em todo lugar. Só que aí tem o desafio de ver, né? Que história a gente quer? Tipo, que tipo de história que a gente... Que vai caber no 37 graus? Enfim, é o que a gente quer. Mas agora a gente já teve, por exemplo, episódio que foi ouvindo uma pessoa falar numa palestra, uma coisa interessante, que a gente falou, pô, isso é muito massa. Por exemplo, o episódio que a gente fez sobre as carvoarias escondidas nas florestas do Rio de Janeiro. Foi um evento que a gente tava cobrindo na Unicamp e a gente ouviu um geógrafo mostrando um mapa, assim, de tipo, como o Rio de Janeiro tava... Na verdade, tomado por carvoarias antigas. A gente falou, pô, que massa. A gente nunca pensou no Rio de Janeiro pra esse lado e tal. Agora, outra história pode vir, por exemplo, essa nova temporada que é sobre o tempo. Na verdade, a gente foi começando a ver que a gente tava se interessando por várias pautas que, de alguma forma, estavam linkadas pelo tempo. Então, isso foi uma percepção nossa. Depois de reuniões de pautas, a gente falou, nossa, de repente a gente tá se interessando por várias pautas que tem a ver com o tempo. Mas as pautas em si, elas têm algumas histórias. Então, a primeira é a relatividade, mas também é muito do Eclipse de Sobral. A segunda é uma história de arqueologia. Mas ela é muito da Serrada Capivara. Do que é a Serrada Capivara? Do que ela faz na linha do tempo da América, né? Onde é que tá a Serrada Capivara nessa linha do tempo? O terceiro do Carlos Gomes é um personagem que tá aqui na nossa cidade, Campinas. A gente via toda hora e queria saber quem era esse cara. Então, eu acho que vem muito da nossa curiosidade, às vezes. Tipo, eu, Bia, eu, Sarah. Curiosa pra descobrir o que que é isso aqui... Por que que isso aqui dá nisso? Quem é esse cara? Enfim, acho que tem muito isso também. E aí, a gente começa meio que cavar naquilo até... E, às vezes, a gente acha uma boa história e continua, né? E, às vezes, a nossa curiosidade acaba num beco sem saída. E a gente tem que procurar outro caminho. Porque isso a gente aprendeu, acho que, na marra, que nem toda pergunta interessante ou nem todo tema interessante a gente necessariamente conseguia achar uma história que fosse a cara do 37 graus, tipo, dentro desse tema. Então, às vezes, tem umas que a gente arquiva pra depois, assim. Vai que a gente acha outro dia. Aham. É, vão encontrar links com isso, né? Tipo, ah, tem uma história boa, mas um dia eu vou conseguir conectar ela e fechar, né? É, só não é o momento dela ainda, né? É tipo um livro bom, né? Se fosse, ah, agora não é o momento dele, fecha, depois eu leio e deixa pra outro momento, né? Sim. O que eu acho um poder muito forte, né? Que a Sarah até comentou é o poder das emoções no meio disso tudo. Que é, por exemplo, uma coisa que raramente esse formato de conversa consegue chegar, né? Do que a gente tá tendo agora. E eu acho que isso torna o conteúdo de vocês muito mais acessível. Além de contar a história, além de, enfim, do background. Você conseguir trabalhar com as emoções, com o tempo, com a pessoa. Conseguir se projetar. Eu, por exemplo, eu tomo por mim. A primeira vez que eu ouvi o podcast de vocês, eu tava no ônibus. Tava saindo do trabalho, indo pra faculdade. E eu fiquei, geralmente eu durmo nesse momento, né? Era o momento que eu parava pra dormir. Enfim. Mas eu fiquei, tipo, assim, em pé. Aí eu falava, mano, eu quero ouvir tudo o que tá acontecendo aqui. Porque é muita coisa incrível, sabe? E as pessoas no ônibus devem ter olhado pra mim e falaram, meu, o que tá acontecendo com esse moleque? Porque eu tava, tipo, eu quero prestar atenção nesse podcast, sabe? É muito raro isso acontecer em podcasts, né? E, enfim, tudo isso pra falar que vocês, pelo menos pra mim, despertaram essas emoções, né? E assim torna isso mais acessível. E sem querer, né? Vocês falaram que, ah, vocês não querem trabalhar um conteúdo pra traduzir, né? Um conteúdo necessariamente. Mas vocês fazem isso por intermédio das emoções também, né? A gente, tipo, a gente sempre tá trabalhando o conteúdo da ciência. Essa coisa da tradução, assim. Na verdade, assim, a gente sempre tem que falar de ciência de uma maneira que nossa audiência vai entender, né? A gente mira em pessoas, na verdade, que não necessariamente estão na ciência já, né? Ou consomem coisas da ciência. Então, a gente faz esse podcast pensando que pessoas que normalmente não consumiriam, talvez, um podcast, entre aspas, de ciência, poderiam ouvir essas histórias porque elas gostam de boas histórias. E daí, né, elas vão acabar entrando nesse mundo meio que quase como um acidente, assim, né? Então, a gente sempre tenta fazer com que a informação esteja lá de uma maneira que seja perfeitamente entendível, mas que não seja também, tipo, simplificada, sabe? Simplificada demais. Porque isso meio que pede o interesse, né? Muitas vezes a magia, tipo, o interesse na ciência é justamente porque ela é complicada. Porque existem conflitos, existem diferenças, existem problemas pra chegar onde aquele resultado chegou. Então, a gente sempre quer meio que passar por tudo isso, assim. Então, eu tenho uma preocupação muito grande que a informação seja correta e que a informação seja transmitida. Mas a preocupação maior é que ela se encaixe na história, assim, né? Que, tipo, aquela informação tá ali por um motivo e o motivo é pra avançar a história. E eu acho que, tipo, a partir do momento que a gente se foca mais na narrativa do que nessas explicações ou informações ou a parte mais científica, assim, que a gente acaba incluindo no podcast, a nossa intenção é que você vá numa jornada meio com a gente, né? Que você seja transportado pra esse outro mundo aí que a gente tá construindo no podcast. Possa sair, de repente, daquele ônibus e tal, ser transportado pra esse lugar em que... em que você tá vivenciando outras coisas e daí você tem emoções, né? Quando eu escuto outros podcasts narrativos, muitas vezes eu mesma entro em contato com assuntos que eu conscientemente nunca procuraria, sabe? Eu e a Bia, a gente tava falando disso agora, né? Tipo, economia, sei lá, o Planet Money, um podcast, um dos primeiros que ela começou a ouvir também. Meio que, quando que eu ia pegar pra ouvir um podcast de economia? Eu, Bia, nunca, jamais, tá, gente? Se vocês não me conhecem o suficiente, eu já digo que nunca. Mas, a partir do momento que o podcast te conta boas histórias, você tem a certeza que você vai dar play e você vai ouvir uma história interessante, você começa a descobrir esse mundo aí da economia que você não entraria em outros formatos, enfim. Eu acho que, mas eu acho que isso que você descreveu da sua sensação ouvindo 37 graus, a gente fica muito feliz, porque a gente fica pensando em como fazer isso mesmo. Então, de ouvir que as pessoas, de fato, se sentem assim e estão no ônibus, mas, na verdade, estão em outro lugar, estão com a gente fazendo outra coisa, eu acho que isso deixa a gente feliz, é o que, é o nosso objetivo na hora de construir histórias. E nem sempre é fácil, ainda mais fazendo agora de casa, né? Quando a gente ia pra campo, essa sensação de estar trazendo ouvinte junto e tal, e agora a gente tenta fazer isso sem sair de casa. Então, a gente tá tentando inventar jeito de fazer isso. Na terceira temporada, vocês conseguiram gravar as coisas ao vivo, né? Sem ser remoto, né? E aí, essa quarta temporada, vocês tiveram que gravar totalmente em casa. Como que é? Primeiro, como que é esse trabalho ao vivo? Como que é captar? Vocês captam mesmo? Vocês pegam de um banco de sons, assim? E depois, qual que é a diferença agora que vocês estão em casa, assim, por conta da pandemia? A gente capta bastante coisa. Lógico que, às vezes, a gente usa coisa de banco pra complementar, mas o máximo que a gente pode fazer, então, quando a pauta é... A gente viaja, quando a pauta é em campo, assim, a gente capta tudo. A gente adora. É uma parte que a gente gosta muito, claro, né? Quem não gosta, né? De viajar... Quase, óbvio. Mas... Então, a gente... Acho que desde a primeira temporada do 37 Graus, a gente já gostava de fazer essas coisas, as cenas. O primeiro episódio do 37 Graus já tem cena em campo. E a gente meio que foi construindo a identidade do 37 Graus em volta disso, assim. Tipo, Sara e Bia viajam com o gravador na mão, blá, 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 blá. Então, meio que quando a gente foi pega... Lógico, todo mundo foi pego pela pandemia de surpresa, mas pra gente teve esse fator de... Tá, e agora? O que é o 37 Graus sem a gente na rua? E aí, a gente teve a ideia de... Da nova temporada, que seria as histórias que têm a ver com o tempo, porque são outro tipo de viagem, né? O tempo, ele permite as viagens que não são necessariamente pra lugares, são pra outros tempos, ou são pra dentro da nossa cabeça, são pro passado, pro futuro, enfim. E aí, surgiu daí. Já que a gente não pode viajar pros lugares, bora viajar no tempo. E eu acho que uma coisa que mudou muito também é que a gente costumava fazer praticamente todas as nossas entrevistas em pessoa. E que, pra gente, era assim, além de captar os sons de campo, poder acompanhar nossos entrevistados enquanto eles faziam alguma coisa e tal, que a gente fez em vários episódios, e que é superlegal, você pega aquele som superrico, ou tipo, que nem a gente já fez em floresta, procurando carvoaria, ou num barco, indo ver como os pesquisadores estudavam corais. Então, tem, tipo, esses sons de campo super ricos. Mas, além disso, a gente gostava de sentar com as pessoas e fazer as entrevistas e captar. Tipo, na hora que a gente capta aquela entrevista em pessoa, a gente consegue, além de uma qualidade de áudio melhor, mas também a gente consegue uma entrevista melhor, sabe? Essa coisa de olhar no olho e, tipo, ter uma conversa ao vivo com alguém, assim, permitia, tipo, meio que um aprofundamento na história daquela pessoa. E daí a gente acabou, sabe, entrando nesse mundo em que agora todas as entrevistas têm que ser pelo computador e, tipo, você não tem mais necessariamente, né, aquela proximidade, aquela conexão com, tipo, todo mundo que você entrevista. Então, que era um outro pilar, assim, que a gente, né, segurava o 37 graus, tipo, tanto nas nossas viagens no campo, quanto no fato em que a gente captava o áudio em loco e falava com as pessoas e investigava e olhava e tal. E agora é, tipo, não, só estou conversando com pessoas pelo Google Meet e Zoom, sabe? Então, era, tipo, o que a gente faz? Eu lembro que na primeira temporada, tem um episódio que vocês vão na casa da pessoa e aí vocês botam o áudio da moça do Google Maps falando com vocês, vire à direita, aí faz o barulho, aí faz o barulho de vocês abrindo a porta do carro, aí tocando a campainha, aí você fala, ah, fulano de tal recebeu a gente com pão de queijo, café, e aí você vai entrando, né, nessa história junto com vocês, né? E realmente, agora você vai contar o quê, né? Tipo, ah, fulano tava com a cama bagunçada de fundo. Eu vi na estante o livro tal, assim, usava uma camisa xadrez. É, meio que fica limitado nesse sentido. Até a gente tá tentando descobrir, né, como trabalhar com os personagens e tal. E o que a gente tem gostado de fazer é de pegar histórias que permitem brincar mais. Então, no episódio do primeiro episódio da temporada que você falou que você ouviu do Eclipse de Sobral e da Relatividade, a gente tem o personagem Tempo, né? Que é um personagem fictício, é um ator que a gente chamou. Então, a gente tem gostado de brincar com coisas que antes a gente não fazia e agora, pela restrição de viagens, de entrevistas pessoalmente, a gente falou, bom, agora é a hora de experimentar essas maluquices. Ou então vocês construírem um cenário e fingi que vocês foram lá também. Que tem no nosso terceiro episódio, eu e a Sarah estamos num teatro, numa ópera. Ah, é? No terceiro episódio da temporada, eu e a Sarah estamos numa ópera. Eu não vi ainda, desculpa. Inclusive, tem uma cantora de ópera fazendo umas participações especiais. É, mas é aquela velha coisa da restrição forçar você a ser mais criativo, de certa maneira. Acho que eu e a Bia aprendemos bastante com essa temporada, porque a gente, tipo, é meio isso, assim, como que a gente replica esse sentimento da pessoa estar indo, assim, pra algum lugar com a gente, dela estar saindo ali de onde ela está, sem que a gente consiga fazer nenhuma dessas coisas. Então, tem mais outras coisas, eu acho, tipo, mais brincadeiras de roteiro, mais conversas entre eu e a Bia, que a gente edita no meio das coisas. Sim. Tem outras coisas que, tipo, outras viagens que a gente faz pra compensar a falta de deslocamento espacial. Sim. É. E o jeito que vocês misturam também, acho muito legal. Isso já acontecia antes, assim, né? Eu tava reouvindo aquele de Zika, o primeiro sobre epidemia, e aí vocês misturam entrevistas, né? Você tá falando, tem um momento que vocês duas estão conversando, aí a Sarah fala, não, é acontecendo lá no território de Zika, aí do nada vem outra pessoa que vocês conversaram, eu falo, Zika. Ele, tipo, ele te corrige. Fala, pera, essa pessoa tava nessa conversa aí. Então, é, fica dinâmico e também brinca, né, com a imaginação das pessoas. E o que me leva à pergunta também, gente, quantos dias vocês demoram pra editar um episódio, assim? Porque é muito mais trabalhoso do que o Alocência, por exemplo, né? Já, Alocência já dá um puta de um trabalho. Eu imagino, qual é o trampo de edição, assim? Sabe, tipo, vocês duas editam? Como é que é edição? Como é que é editar isso? Sim, nós que editamos, nós duas. Inclusive, como esse podcast, ele nasceu, assim, eu e a B aprendemos a fazer tudo juntas, basicamente. Então, nós duas meio que fazemos um pouco de tudo, assim, no podcast. Mas, sim, é um trabalho pesado de edição, só que, assim, a nossa edição e roteiro são muito misturados, assim. É quase que uma etapa só. Daí, se você juntar essas duas etapas, demora um tempo bem grande, às vezes. Em geral, tipo, algumas semanas, pelo menos. Mas a edição em si, assim, porque quando a gente já está com tudo gravado e um roteiro já mais definido e daí vai para a edição, eu diria que alguns dias, né, Bia? Tipo, talvez, assim, de dois a quatro dias, dependendo do episódio. Que daí a gente faz alguns ajustes e tal. Mas o problema é que, tipo, para chegar lá, né, a gente já teve que, às vezes, ter mais de uma versão do roteiro, mais de uma versão de gravação, mais de uma versão de montagem bruta, assim, que a gente faz umas montagens mais simples, só para ver se está funcionando e tal. Varia muito de episódio para episódio. Tem episódios que acabam nascendo de uma maneira, um parto normal, assim. Tem episódios que não têm muitas complicações e tem alguns que é difícil, assim. Tem uns quadrigêmeos com pressão alta e vários problemas. É, porque vocês pegam partes também da ambientação, né? Isso que eu acho muito legal também. Então, ah, o Lucas falou do pão de queijo, foi o episódio, o último episódio que eu ouvi, sobre rancenias. E aí ele fala, ah, ele estava esperando a gente, fazendo pão de queijo. Ele tinha um cachorrinho que guardou pão de queijo para depois, no canto da boca. Eu falei assim, meu, isso tudo, a sensação que eu tenho é que vocês estão descrevendo muito o ambiente. Isso para você pensar, enquanto você está fazendo, para depois fazer sentido na edição, nossa, realmente, eu não conseguiria nem imaginar, porque a gente faz um negócio super quadradinho nesse sentido e já dá um trabalho gigantesco. E isso é o mais legal, porque é isso que desperta o que o Lucas falou da emoção, assim, né? Eu fiquei muito chocado com alguns episódios e falei assim, caramba, até a Bia falou, ah, o nosso objetivo não é passar a informação, o objetivo é a priori, mas passa, né? Mas várias vezes eu peguei e falei assim, nossa, isso daí é muito legal, isso daí é muito interessante. E eu estava envolvido na narrativa, porque tinha alguém contando, e eu estava envolvido com as pessoas, assim, como se fosse, assim, já me sentia próximo da pessoa, sentindo o que ela sentiu. Bom, viajei também, né? Vocês estavam falando de edição, e aí acabei falando de edição. Não, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Acho que é meio que, na hora que você já está em campo, você já está pensando na edição, é meio que tudo embolado na cabeça, porque se você não faz esse fluxo de pensamento, aí o trabalho não rola. Então, acho que tem muito isso, assim, a gente lá na casa do Marco, né, que aparece no episódio da Ressinisa, e já pensando o que eu vou gravar aqui, que vai ser interessante para depois. Nem sei se eu vou usar esse cachorro, mas vamos lá, o cachorro com o ponte que eles eram. Eu acho que tem muito isso. Na dúvida, grava o cachorro. O Nick. Não, tem gravação perdida. Vocês falaram que tem uma inspiração, né? Inicialmente, vocês ouviram coisas vindas dos Estados Unidos e tal. Quais são as inspirações que vocês têm, assim, de podcasts, e também fora do mundo dos podcasts, para fazer o 37 Graus? Quando a Sarah teve a ideia do 37, aquele período que ela falou que ela ficava pipetando lá no laboratório, que ela ouvia muito os que a gente sempre fala também, né? Clássicos, tipo, Desamerican Life, Radio Lab, Snap Judgment. Serial. E aí, não sei se nessa época você já ouviu. É, Serial. Serial. Serial, Invisibilha, é. Esses vieram um pouco depois, né? Serial, Invisibilha, mas é, tudo foi mais ou menos. Eu comecei a ouvir podcasts de 2011, 2012, então, Desamerican Life, Radio Lab, com certeza já existiam. Acho que depois veio Invisibilha, Serial, acho que Planet Money. Mas é um formato que, assim, era muito normal, assim, onde eu estava, porque meus colegas, né, eram na maioria americanos, ou outros estrangeiros, mas era bem normal chegar no laboratório e alguém me perguntar, tipo, ah, o que aconteceu? Você ouviu, tipo, esse último Desamerican Life? Tipo, e daí a gente comentar as histórias e tal. Então, você via que era uma coisa que já, tipo, estava parte, assim, sabe? Fazia parte da vida, assim, ali. Hum. Uma cultura em cima daquilo. É. Eu acho que, meio que, inevitavelmente, alguns desses foram influência direta para os 37 Graus, quando a gente nasceu. Então, Radio Lab, Invisibilha, meio que a gente gostava das invencionices do Radio Lab, da sensibilidade na Invisibilha, dessa coisa cotidiana do Desamerican Life. Então, meio que a gente ia catando coisas. Hoje, se você perguntar nossas referências hoje, até, acho que elas mudaram bastante. Elas mudam a cada temporada. Acho que isso é, a gente já percebeu, assim, a cada temporada a gente tem as nossas referências que são base, elas não mudam muito, mas a cada temporada a gente adiciona esse novo quadro de referências. Inclusive, a gente faz painelzinho de referências, a gente coloca as coisas lá. A gente adora referências. É a parte boa, né? É a parte gostosa, a parte que você não está trabalhando, você só está refletindo. É o brainstorm. É. E aí, mas tirando podcast, assim, eu acho que hoje a gente tem um pouco mais essa consciência, assim, de puxar referências de outras coisas. Então, na nova temporada, Stranger Things, desde o começo, a gente falou estética, Stranger Things. Dark. Dark, Castelo Rá-Tim-Bum para adultos. Enfim, várias coisas que a gente foi pensando, mas no começo era mais isso, eram mais podcasts que a gente ficava ouvindo, e até fazendo engenharia reversa. Então, pega esse episódio do Invisibilia, vamos ver como que ela tratou desse tema, que é delicado. Pega esse episódio do Radiolab, vamos ver como eles editaram, como que eles introduziram o personagem. Então, tinha muito disso, da engenharia reversa para a gente aprender a fazer o que a gente queria fazer. É, tipo, isso que você falou, Lucas, tipo, ficar misturando as entrevistas, por exemplo, é uma coisa que o Radiolab faz muito, e a gente estudou bastante o Radiolab, assim, para, tipo, aprender como fazer isso de uma maneira que funciona, assim. Então, a gente, igualzinho a Bia falou, assim, a gente punha o nosso, punha, tipo, um trecho do programa, no nosso programa de edição, e ouvia, tipo, 50 vezes, anotando, tipo, olha, a música começou no minuto tal, tinha uns arquivinhos que a gente tinha ultramarcados, assim, para entender, tipo, qual que é a média de uma música que as pessoas usam para um podcast narrativo? É, olha como eles usam o silêncio aqui para marcar isso, ou, sabe? Então, a gente fazia muito essa, até a gente conseguir achar o nosso próprio pegada, assim, para o negócio, a gente, e até hoje, a gente faz estudo de referência quando precisa para alguma coisa, mas no começo, a gente fazia muito esse trabalho de escutar e daí tentar, tipo, aprender, assim, porque não existe uma, aqui no Brasil, pelo menos, não existe uma escola ainda que dá para ir, tipo, né, aprender tudo que a gente precisa para fazer. É, foi um pouco de um auto, uma coisa meio autodidata. Massa. E, ah, fala um pouco, então, gente, sobre essa nova temporada que vocês estão lançando agora, que a gente, inclusive, está anunciando aí, é, o que vocês acham, o que vocês estão achando dessa nova temporada, como está sendo o feedback do público, e o que a gente pode esperar para os próximos episódios? Boa, meio que falei, né, do como que veio a ideia, então, a gente embarcou com tudo nessa coisa do tempo, nessas viagens do tempo, que não necessariamente são viagens no tempo, então, a gente até teve uma ouvinte que comentou esses dias no Twitter, falando, nossa, quando eu vi que o 37 Graus ia fazer uma temporada sobre o tempo, essas viagens malucas, achei que eu não ia gostar, e depois vi que não era isso, não sei o que, porque, na real, nossas viagens no tempo são bastante pé no chão, mas elas, às vezes, são malucas, por exemplo, com ópera e o tempo falando com você, e atores, mas elas são bem pé no chão em termos de assunto, a gente, acho que a gente está se divertindo bastante nessa temporada, ela é uma temporada, obviamente, atípica, por conta disso, tudo que a gente falou, de estar fazendo de casa, mas, ao mesmo tempo, é uma temporada em que a gente está tendo produtoras de fora, então, a gente está tendo essa coisa mais fresca de ideias, gente dando ideia e dando pitaco, e a gente está explorando temas que a gente nunca fez, então, a gente estava devendo um episódio de física, a gente nunca tinha feito um episódio, que é mais para o lado, é mais, exatos, assim, então, a gente estava devendo, agora eu falo, agora 2025, próximo, quatro anos, cinco anos, sempre lançado de exatos, mentira, adoramos, inclusive, foi um super desafio, mas foi uma delícia, então, a gente está se divertindo e a gente está explorando coisas que a gente não fazia antes, então, no geral, está sendo legal, e os ouvintes estão, está sendo um retorno super bom, assim, eu acho que, como a nossa temporada anterior tinha sido sobre epidemia, que foi lançada, inclusive, não sobre a pandemia de coronavírus, mas com a Zika, como fio condutor, né, mas, eu acho que tinha isso, que a gente também queria, pouco, poxa, a gente foi, a gente calhou de ser isso, a gente queria um pouco também, uma temporada que fosse, um pouco mais desapegada, do noticiário, assim, eu acho que, eu acho que, mesmo pelo momento, acho que, tipo, a gente passou um tempo bem sobrecarregado com essa coisa de epidemia, pandemia, vírus, e eu e a Bia, a gente fez uma temporada anterior a essa que, como a Bia falou, chama Epidemia, e a gente começou a produzir ela, tipo, mais ou menos na metade do ano passado, e ela era para, tipo, contar a história da Zika no Brasil e usar essa história como um fio condutor para a gente explorar como as epidemias acontecem e tal, e daí a gente lançou em março, né, tipo, quando estourou, tipo, começou quarentena, começou isolamento, e a gente não estava preparado para isso, porque, para vocês terem ideia, o máximo que a gente pensou de timing na nossa temporada de epidemia foi que era para ser a época do mosquito, a gente falou, nossa, olha, vai coincidir com a Aedes, assim, acho que vai, pode ser que chame atenção por esse motivo, mas, mas aí, não, né, foi por outro motivo, infelizmente, e, e daí, o que aconteceu também, eu acho que eu e a Bia ficamos sobrecarregada, né, com esse assunto também, como todo mundo, né, de que está sendo bombardeado o tempo inteiro com vírus e doença e pandemia e coronavírus, a gente teve que fazer adaptações para contar um pouco da história do coronavírus junto, porque não fazia mais sentido, né, as coisas desatualizavam muito rápido, assim. Sim, vocês acham que tiveram mais audiência por causa disso, por causa do corona e tal? É difícil responder essa pergunta, porque, porque é tipo sim ou não, né, mas porque no começo talvez sim, mas aí eu acho que, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas todo mundo que a gente conversou, que a audiência dos podcasts em geral caíram, pelo menos no começo da pandemia, porque as pessoas tiveram a rotina completamente destruída, né, então, então a gente viu isso também nos nossos números, tipo, por um lado parecia que estava chamando mais atenção, por outro lado, ninguém estava ouvindo podcast direito, então acho que teve um pouco dos dois. E por outro lado, quando chegou já abriu, as pessoas já não queriam ouvir um podcast que elas achavam que era sobre coronavírus, porque inevitavelmente quando você lança uma série de podcasts chamada Epidemia no meio de uma pandemia, inevitavelmente as pessoas achavam que era sobre corona. Eu achei que era, eu falei, não, depois eu vejo isso, chega. Então a gente sente que também deve ter, deve ter ficado pra depois na lista de muita gente, assim, ficaria na minha, sendo sincera, se eu fosse ouvinte, talvez não fosse o podcast que eu ia querer ouvir naquele momento de auge da pandemia. Então a gente sente isso, tipo, sim, estava muito condizente com as manchetes e não, talvez, o timing tenha sido meio que prejudicado por conta desse, do assunto. Então, jamais saberemos. É, jamais. Mas o ponto é que daí pra gente que queria fazer essa, a gente queria também meio que ter a liberdade de pensar em outras coisas e ir pra outros lugares, se desconectar um pouco do momento e poder até brincar, assim, porque daí a partir do momento que a gente não está trabalhando com assuntos ultra sérios que precisam de muita sensibilidade, não que os que a gente faça não precisam de certa sensibilidade, mas assim, né, que não é aquela coisa que eu estou falando de uma pessoa que está doente ou de uma pandemia que está arrasando, né, tipo, o mundo. Então, a partir do momento que a gente está falando de coisas diferentes, a gente também tem um pouco mais de liberdade pra ser criativa e que era tipo uma coisa que a gente estava meio que precisando, assim, sabe? Eu acho que uma coisa que eu achei legal dessa temporada é porque eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa, não sei se você concorda, Lucas, que você já ouviu um episódio, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que ainda é o 37 graus com todas as limitações, então eu fiquei feliz de saber que mesmo se a gente não podendo sair e tal, a gente tem como fazer uma coisa que continua sendo uma viagem, sabe? De algum jeito. Eu acho que vocês acertaram muito na riqueza, assim, fica bem dinâmico o episódio, vocês colocaram um áudio de amigos seus, falando o que é o tempo pra eles, e intercala com entrevistas e conversa entre vocês, então eu acho que ficou muito com a essência, claro que aquela falta de campo, faz um pouco de falta, mas eu acho que vocês complementaram e enriqueceram esse vazio, vamos dizer assim, eu acho que está muito legal, muito legal. É, eu vi o segundo episódio também que vocês falam sobre arqueologia, e é justamente conversa com um episódio que a gente fez, a gente entrevistou o Walter Neves, e eu fiquei falando, nossa, velho, eu poderia muito ter, né, ter pensado como elas pensaram aí e tal, mas enfim, outro formato, aí fica aquela, sempre aquela coisa, nossa, mano, um dia eu queria muito fazer algo parecido assim, né, mas, mas não, tá óbvio, é excelente, eu estou gostando muito dessa nova temporada. bom, já está dando a nossa hora aqui, queria conversar muito mais sobre isso, mas eu acho que fica para os nossos ouvintes aí a importância de como a gente precisa ser criativo na forma como comunicar ciência e também na forma como fazer podcasts, né, eu acho que hoje o podcast está muito saturado nessa coisa de, e até uma autocrítica, né, ao Alô Ciência, está muito saturado nessa coisa de vamos gravar uma conversinha e bora lá e depois eu só edito as gagueiras das pessoas, eu acho que vocês vêm trazer um, não só um cenário novo para a divulgação científica, mas para a podosfera, assim, brasileira, é um conteúdo muito raro de se ver, é olhar um podcast como uma obra de arte, assim, sabe, e também como um jornalismo sério e, enfim, muito bem planejado e produzido, então, enfim, só sucesso, muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês, juro, de verdade. Dito isso, vamos então para o nosso quadro disco de ouro, nosso quadro de recomendações, a Sarah e a Bia vão continuar aqui com a gente, bora lá! Antes de começar o disco de ouro, a gente quer lembrar que, se você quer manter esse projeto, o Alociência vivo, se você gosta do nosso trabalho, a gente também está fazendo muitos vídeos no YouTube agora, se você quer apoiar o nosso projeto, considere ser um dos nossos apoiadores, você pode entrar no apoia.se barra Alociência ou patreon.com barra Alociência, lá você pode ajudar desde um real mensal até quanto você quiser, e isso faz toda a diferença, toda a diferença para o projeto continuar vivo, para a gente conseguir pagar tudo o que a gente precisa pagar e a edição ocorrer sem grandes problemas e sair toda a quinzena aí, certo? Caso você não consiga ajudar financeiramente, recomendando para alguém que você sabe que vai gostar, ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Então, bora lá para as dicas. Bia, quer começar com a sua? Bora lá, deixa eu ler a minha cola, né? Minhas sugestões, na verdade, são super velhas, mas eu acho que elas sempre são meio atemporais. As minhas dicas são o podcast, uma série de podcast chamada Bear Brook, na verdade, quem assiste palestras comigo e com a Sarah sabe que a gente sempre fala do Bear Brook, mas acho que é porque tem muito essa coisa de pegar um fio narrativo, e aí costurar a ciência nisso de um jeito que você não espera. Então, a Bear Brook é uma série de crime, é uma série de true crime, mas eles falam muito da coisa do DNA, da revolução na investigação criminal e como que esse crime de Bear Brook mudou a forma como se investiga assassinatos. Então, a gente gosta muito. E a minha outra dica é, acho que quem quer pensar como contar histórias da ciência de uma maneira criativa, de uma maneira imersiva, as reportagens da revista Piauí de ciências trazem muito isso, jornalismo literário, né? E aí, uma que eu acho que é muito bacana é uma que chama No Gelo dos Andes, o passado da Amazônia, que é do Héctor Escobar, que ele acompanhou cientistas brasileiros fazendo pesquisa nos Andes, e aí você fica pensando o que os Andes tem a ver com a Amazônia, enfim, leiam a reportagem, mas ele faz muito essa coisa de usar o fio narrativo dessa expedição para falar um monte de coisa sobre clima, enfim, sobre paisagem e um monte de coisa interessante. Legal! Sara? Eu também vou recomendar um podcast, então não é nenhum segredo que eu e a Bia gostamos muito do Radiolab, né? E é um dos podcasts que foi a inspiração pela gente, mas a gente, em especial, gosta muito de uma série que o Radiolab fez que chama Gonads, que é uma série sobre reprodução, e para quem gosta de ciência, um pouco mais hardcore de ciência, é bem legal, porque os episódios eles vão desde tipo, tem um episódio que o personagem é uma célula, basicamente, e tem outros episódios que os personagens são pessoas de verdade que tiveram suas vidas afetadas por algum motivo relacionado aos órgãos reprodutivos e tal, então são episódios bem diversos, mas é bem legal, assim, é tipo, é um jeito de contar a história bem diferente de outras coisas que a gente já viu por aí, então recomendo. e para quem está interessado em aprender a fazer podcast narrativo, tem um livro que é muito legal que chama Out on the Wire da Jessica Abel e é um quadrinho, é um livro de quadrinhos, na verdade, em que ela vai e ela documenta o processo de produção de vários desses podcasts americanos que meio que dominaram, né, super bem essa arte de contar histórias, então tem os bastidores do American Life, tem os bastidores do Snap Judgment, do Planet Money, do Radiolab e tipo, tem várias dicas de produção de ferramentas mesmo para contar a história e tudo isso é tipo, num formato de quadrinhos, então é super divertido de ler, a gente adora, está sempre na nossa estante, a gente está sempre consultando ele quando a gente empaca em alguma coisa e acho que é uma boa para quem está interessado em fazer alguma coisa parecida. Legal! Todas as recomendações, galera, vai ficar o link no post, tá bom? Marques, quer dar sua recomendação? Eu vou deixar recomendado uma trilogia que eu estou lendo que é bem antiga já, na verdade eu estou gostando bastante do terceiro livro, então ainda se o terceiro livro for muito ruim vai ser uma dica muito roubada, mas é a trilogia da Fundação. É bem antiga, é da década de 60, eu acho, mas os dois primeiros livros achei bem legais e o terceiro começou muito bem, do Asimov. Pelo jeito vai sair uma série ano que vem, se eu não me engano, e assim, o livro é muito bom, não sei se a série vai ser boa, mas sei lá. Beleza. Minha recomendação, são duas coisas que eu já recomendei aqui, mas é uma entrevista que a gente deu para a revista FAPESP, que inclusive, vocês duas também deram, a Bia e a Sarah, que é falando sobre como que o podcast está divulgando a ciência aqui no Brasil, tem um artigo escrito e tem um vídeo no YouTube também, e dá uma olhada lá, as meninas falam um pouco mais sobre o trabalho delas e tal, e mostra elas captando lá, no vídeo, bem legal. E também um podcast que também conta storytelling, que é o Invisibilia, como vocês citaram também, que é um dos meus preferidos também, que fala sobre comportamento humano, e foi o primeiro podcast de storytelling que eu ouvi, e foi também muito, muito impactante, e é isso também, eu nunca parei para me interessar sobre esses assuntos de comportamento humano, e o podcast de Invisibilia fez eu me, eu parar para reparar como que eu estou agindo e estou pensando, né, muito, muito massa, muito legal. Com isso, a gente fica por aqui, queria agradecer muito Bia e Sarah, muito mesmo por vocês terem vindo aqui, é uma honra enorme, e vocês querem deixar suas redes sociais, ou alguma indicação de algum trampo que vocês estão fazendo, ou sei lá o que? Sim, só agradecer vocês antes, muito, muito obrigada pelo convite, obrigado pelos elogios, Lucas, vou te chamar para escrever o nosso próximo release, porque eu adorei as coisas que você falou, não sei o que, o podcast que é uma obra de arte, falei, gente, vou chamar ele para escrever um release, e eu acho que, bom, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, a gente é arroba 37podcast em todas, quem quiser ouvir os episódios, é só procurar 37 graus em qualquer aplicativo para podcast, e a gente está com essa temporada sobre o tempo, e escutem, e depois contem para a gente nas redes sociais o que vocês acharam. Eu só quero também agradecer vocês, meninos, muito legal, adorei o papo, e obrigada mesmo por escutar o podcast pelos elogios, a gente acha que é super legal, assim, tanto ouvir de quem escuta, como conversar com quem também gosta de falar ciência, e falar de podcast é um dos nossos assuntos favoritos, então, foi bem tranquilo aceitar esse convite, e a única outra coisa que a Bia ainda não falou, é que o nosso site é 37grauspodcast.com, se alguém preferir nos visitar por lá. Ah, e para quem está interessado em fazer podcast narrativo, eu e a Bia começamos um site que chama Coxicho, e é um lugar para quem se interessa por esse formato, ou já faz, e lá tem várias dicas de produção, tem entrevista com quem faz podcast, tem indicação de equipamento para comprar, então tem um monte de coisa, o site é coxicho.org. Massa. Então, galera, o Alocência fica por aqui, Marques, queria agradecer tua presença aqui também, queria agradecer você que está nos ouvindo, e até mais, ou quando tivermos mais fichas. Falou! 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 Falou!